Oi gente, Roberto Relubíscaro aqui. Nossa, nessa docu-série, até que o crime nos separe, o assassinato do casal Reysad, que a Netflix adicionou ao seu catálogo agora no começo de novembro de 2023, até o escritor John Grisham, dá depoimento até ele e aparece. Ele é um super escritor de mistério, que tem um monte de filmes já adaptados para cinema, dossiê pelicano, o júri e tantas coisas. Aí tem um, mais de uma vez, pessoas falam assim, não, porque um dos carinhas, o menino acusado do assassinato, o alemãozinho, na época alemãozinho, já é, já, igual eu, depois de décadas, ele passou décadas falando que ela era inocente. Então as pessoas falam assim, quando a pessoa fica durante décadas afirmando que é inocente, ela acaba sendo ouvida. Eu falei, será que o fato dele ter filho de um diplomata alemão não pesou bastante? Não, porque deve ter bastante gente que passou décadas afirmando inocência, mas não foi ouvido, não. Não sou tão inocente para acreditar num mundo tão cor-de-rosa. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Até porque isso trata de uma minissérie sobre um crime da vida real, né, o que comprova que o mundo decididamente não é cor-de-rosa. Foi um assassinato que aconteceu em 1985 no estado da Virginia, onde tem pena de morte, né, nos Estados Unidos. Um casal de alta, classe média alta, foi assassinado. Eles não eram cidadãos americanos, eram sul-africano, canadense, e tinha ligações com a família Astor da realeza, essa coisa assim. Eles eram esnobs, e tinha uma filha que foi criada em colégio interno na Europa, ela tem o inglês que é um sotaque britânico, assim, meio estranho, mas é o sotaque britânico dela. E essa menina adolescente que era metida literata, escrevia diários e toda cheia de problemas, depois da série a gente vai ver isso, ou que ela disse que tinha problemas, né, e ela vai se engraçar com um alemãozinho arrogante, filho de um diplomata, e os pais dessa moça acabarão assassinados, e a docu-série coloca as fotos, assim, só faltou colocar a foto das gargantas estraçalhadas, diz que as gargantas foram estraçalhadas, foram esfaqueadas, né, cortadas de um jeito que, assim, quase que degolou o casal, né, e você vai ver várias dessas fotos lá. Bom, aí você vai ter uma série que é estruturada em quatro capítulos. O primeiro fala do começo da relação, dá uma geral da família, começo da relação dos dois, que eles eram arrogantes, blá blá blá, cheio de dinheiro, né, de privilégios. E o crime. Na segunda vai ter a versão da Elizabeth e o julgamento dela. Na terceira, a inocência, ou pelo menos o julgamento e, assim, o Yans, Yans, falando que é inocente. E o quarto capítulo sobre a atualidade e tal. Porque, assim, essa história vai ter uma série de reviravoltas, né, depois tem umas cartas que eles descobrem dos dois amantes e aí, então, as dúvidas recaem, suspeitas recaem sobre a filha, a Elizabeth, e sobre o namorado dela. Só que um começa a contra-acusar e contra-acusar o outro, tá? Só que eles perderam contato desde os anos 80, eles não se veem. Então, uma coisa a gente tem que falar antes de falar mais sobre documentário. A gente tem que lembrar sempre isso, né, não tô defendendo nenhum dos dois, acho que os dois são sem vergonha, mas, assim, você vai ter que lembrar que, na atualidade, a única pessoa que colaborou com o documentário foi o Yans. Então, a gente vai ter esse alemão hoje, da minha idade, talvez, falando o tempo todo que ele é inocente. E essas coisas vão pegando na cabeça da gente, né? Tom, tom, idoso, 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 idoso. E, é claro, a gente vai ver que a investigação teve alguns erros, né, não tinha DNA na época, os policiais deixaram de fazer algumas coisas, só que, de novo, eu vou lembrar, a voz da Elizabeth, eu não tô defendendo a Elizabeth, né, ela decidiu, depois que saiu da cadeia e tal, não falar mais nada sobre o caso, né? Então, a gente tem a versão, continua aquela coisa, né? Ela diz que os dois mereciam estar presos, eu acho também. Aliás, até hoje eu acho que eles não estão presos. E o Yans fala que ele era inocente, tá? E aí, então, durante o período, esses quatro episódios, um monte de cena de época, porque vai ter imagens, guardaram tudo, dos julgamentos, você vai ver, e as revelações, que aí vão acontecendo, especialmente na parte da Elizabeth, né, que vai ter um monte de revelação familiar lá da mãe, do passado selvagem dela, enfim, mantém o interesse nos quatro episódios, tá? E aí você vai ver também que, mesmo nos Estados Unidos, pessoas são condenadas a 90 anos e cumprem um terço da pena e vão embora, especialmente se tem o John Grisham defendendo, se tem o presidente da Alemanha que vai interceder, se a Angela Merkel, quando vai encontrar com o presidente, cita o caso. A Angela Merkel não é entrevistada não, calma, mas aparece, cita a Angela Merkel lá, tá? Então, é assim, é um... é um true crime que é bacana pra quem curte o subgênero, tá? Eu vi que nos Estados Unidos e na Inglaterra, essa docu-série foi em primeiro lugar na Netflix, assim, ou seja, vai ter bem mais histórias de crimes na vida real, porque, assim, nesses dois mercados, que são, assim, quentíssimos, né, mundiais, você tem docudramas de crime na vida real em primeiro, tá? Mas ele é bem feito, assim, chocante as cenas e vai lembrar uma certa moça e um certo moço brasileiros que assassinaram o casal, também meio com nome alemão, enfim, a gente vai fazer umas ligações, né? Vale a pena ver pra quem curte um vídeo do true crime, bem entendido, né? Tchau!